Rapaziada, agora começa mais um vídeo que terminou o outro Vou passar aqui em Emital, beleza rapaziada? Então confere aí, eu vou passar na Avenida Numei Quem é novo aí já se inscreva, deixe seu like, compartilhe e comenta aí, beleza rapaziada? Isso fortalece muito a gente aí Fizando só a namorada Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me escalar? Gol do G6 do Hulk Magrelo Audi A4 Street Sound Suspensões Essa é a cidade rapaziada, Emital é essa aqui Rapaziada, essa cidade tem um quebra-mó, nessa Avenida Numei, que vai pra Barba É uma pequena Avenida aqui rapaziada, não é aquela cidade Nem sei se vocês conhecem o Falar Emital Uns youtubers gravaram agora, uns youtubers gravaram agora a pouco nessa praça ali Uns pegatinhos, não vou colocar na descrição porque eu não vou divulgar o trabalho deles E se vocês divulgassem no meu, daí eu tenho que divulgar, beleza rapaziada? Então, aqui ó, emital Então, aqui ó, emital A igreja, a cidade de Emital aqui, não é uma cidade, rapaziada, é uma guia, beleza? Vou passar daqui a pouco no primatório de Londrina Cê é louco hein, cachorreira? Elas ainda estão mijando aquele velho Guaraná Cê acredita em mim? Gol, o G6 do Hulk, Magrela, Audi A4, Street Sound, suspensões A parceria que vem esbanjando o talento Aí eu posto uma foto, aí vou localizar pra ver se ela me procurar Não é que eu esteja infeliz desse jeito, cachorro se vira na rua E fixa só a namorada Aí eu lembro do novo e do tela Aí eu lembro do mapinho dela Aí eu lembro do... Tem esse motão no meio da estrada Tem vários youtubers também Já deixou as interesses aqui, rapaziada Ai meu Deus, como era tão bom Ela me nega, diz que não me quere Que eu não posso confiança Se eu vou pro Mandela, eu fico sem ela Já posso perder esperança E um dia eu vou lá pra minha casa Vou dar pra minha dona, vou dar pro bombom Aí eu lembro do novo e do dela Aí eu lembro do mapinho dela Aí eu lembro do novo com ela Ai meu Deus, como era tão bom Aí eu lembro do novo e do dela Aí eu lembro do novo com ela Aí eu lembro do novo com ela Ai meu Deus, como era tão bom Street Sound, suspensão e legalização Eu falo que volto, mas eu sei que fico Eu já percebi que ela não quer nada comigo Então vou embora Vou me jogar no mundo Virar um dog vagabundo Virar um dog vagabundo Rapaziada, assim a gente não faz Se ele morre, mas ele não sobe Aí tem muito um gosto com o som lá, rapaziada Se eu não tiver som, o cara não acaba também Não é nada, não é nada Quem acha que 1.0 no pó, rapaziada Corre até demais Cê é louco em cachoeira Elas ainda estão mexendo aquele velho Guaraná Cê é louco em cachoeira Cê é louco em cachoeira Quem quiser que eu comenta aí o nome de vocês Deixa aí nos comentários que eu vou estar mandando salvo No meu vídeo, beleza? Aí rapaziada, aqui é o crematão de Londrina Aqui é o treinador, beleza rapaziada Agora partiu pra barco Gol do G6 do Hulk Magreb Audi A4 Street Sound Suspensões Audi A4 Street Sound A4 Street Sound A4 Street Sound Fixa só a namorada J Consumer J.Cessar Qualidade e competência de quem sabe fazer o melhor Música Música Chegamos rapaziada, vamos lá vai daqui, beleza? Eu não vou entrar lá porque eu vou acordar aqui no começo aqui, eu vou estar indo embora, beleza rapaziada? Eu não posso estar em outro lugar onde eu moro, porque senão eu não vou ter sossego, beleza rapaziada? Falou aí, até mais, próximo vídeo aí, já gravei mais três vídeos aí já, eu vou estar lançando cada dia um, beleza rapaziada? Então, quem é novo já se inscreva no meu canal aí, e deixe sempre o like aí pra fortalecer rapaziada, não custa nada deixar o like aí pra fortalecer, beleza? Falou então!